Você tá com a vida boa? Tudo certinho, o banco liga pra você, olha, eu tô com uma promoção, juros de 1,99 pra parcelar tudo que você tem. Eu pego o seu cartão, cheque especial, financiamento de carro, fazemos um bolão aqui, daqui seis meses começa a pagar. Eu recebi, bloqueei o Santander diversas vezes. Tava dirigindo, ligação, olá, tudo bom? Santander, pois não, é com o Leandro que eu falo? Sim. Pra confirmar a veracidade da informação, eu vou falar os três primeiros CPF, o senhor confirma o restante, por favor? Aí eles pegam tudo que tá em dia, joga pra seis meses, te enfiam os juros de 1,99, você acha que é pouquinho. Pra 30 anos, a sua vida acabou ali. Nunca mais você sai desse empréstimo. O Edinho enviou lojas como girafas dentro de um shopping, da próxima, quebrar. Dunkin' Donuts, quebrar. Nós vimos com os nossos próprios olhos em 2013, 2014, 2015. Na época do governo fácil, o crédito foi dado naquela época, você não tem nem noção do que aconteceu. Os bancos davam dinheiro, emprestavam pra nós dinheiro, a rebelia, devido ao governo que estava naquele momento. Isso facilitou que o pobre pegasse crédito e ficasse endividado, e foi se endividando e se endividando. Hoje, o crédito, vocês dizem esses bancos digitais, liberando crédito, igual liberou o C6 Bank, o Inter começou uma onda, o BTG, com 50 mil, 70 mil, 80 mil, pra pessoas que não tinham crédito. Renda mínima, renda mínima. Não é errado, pessoal, não entenda assim. Não é errado uma pessoa que ganha 2 mil reais, ter um cartão com 50 mil. Mas a prática diz, a experiência diz, se uma pessoa tem uma renda de 2 mil e um limite de 50 mil, a probabilidade dessa pessoa se endividar com o cartão de crédito é grande, tanto que 77% das pessoas estão endividadas. E quando você pergunta pra essas pessoas o porquê que elas estão endividadas, a maioria responde, foi o cartão de crédito. E eu falo pra vocês com toda a propriedade, não foi o cartão de crédito. Porque o cartão de crédito não foi sozinho. Alguém pediu esse cartão. Ninguém te deu ele de presente. Esse cartão, alguém pediu ele. Esse alguém sou eu. Eu fui lá pedir. Eu fui lá e pedi aumento de limite. Então, se eu estou endividado, é porque eu pedi, eu sei o que eu fiz. Não foi o cartão de crédito em si que causou isso. Foi você que não tem controle financeiro. Você não se controla pra poder comprar. As pessoas se endividam porque não sabem trabalhar o dinheiro. Muitas pessoas estão viajando pelo Brasil e o mundo afora com o dinheiro do cartão de crédito. Quando voltam de viagem, não tem como pagar a fatura. Porque não se organizou financeiramente. Já contei pra vocês várias vezes da Isabela, que pra mim eu tiro o chapéu pra essa mulher. Ela mora em Brasília. Eu lembro até hoje que ela falou pra mim, a Isabela. Leandro, eu viajo todo ano. Sabe o que eu faço? Eu tenho uma continha no Banco X, na poupança. Eu coloco todo mês mil reais ali. Chega no final do ano, eu tenho 12 mil reais. Eu tenho 20 mil reais. Sobra um pouquinho mais, eu coloco dois. Quando eu viajo, eu uso o cartão de crédito. Quando eu volto, aquela conta que eu abri pra viajar, o dinheiro tá ali guardadinho, rendendo. Quando eu volto, eu pago a fatura à vista. Porque meu dinheiro já está guardado na minha poupança. Essa Isabela, eu achei fantástico o que ela faz. Essa técnica que ela usa de poder, esse conhecimento que ela aprendeu, guardar dinheiro e voltar, quando voltar da viagem, pagar a fatura, ela não se endivida. E eu tenho certeza que muita gente fala assim, Essa mulher viaja todo ano. Ela viaja todo ano porque ela é organizada. E muitos estão viajando fora aí desorganizados. Quando volta, não tem dinheiro pra pagar a fatura. Vai parcelar a fatura em 10, 20 vezes. Porque tem controle financeiro. Se quebra. Gente, você já viu falar da... Da muralha morta. Da muralha morta. Pois bem. Uma muralha morta, ela começa mal feita do alicerce. Quando você constrói uma coisa mal construída, a tendência é o quê? Quebrar. A vida financeira é a mesma coisa. Se você não tem uma vida financeira regrada, com conhecimento, com educação financeira, com a saúde financeira controlada, vocês quebram, desmoronam, destrói, quebra, cai. E aí, acontece isso. O que os bancos estão fazendo hoje é justamente o que eles gostam de fazer. Vocês acham que os bancos estão quebrados? Vocês acham que os bancos vão falir? Não. Quantos de vocês receberam mensagens do banco? Quantos de vocês recebeu mensagem do banco falando o seguinte? Você tá com a vida boa? Tudo certinho. O banco liga pra você. Olha, eu tô com uma promoção, juros de 1,99, pra parcelar tudo que você tem. Eu pego o seu cartão, cheque especial, financiamento de carro, fazemos um bolão aqui. Daqui seis meses, começa a pagar. Eu recebi, bloqueei o Santander diversas vezes. Tava dirigindo, ligação, olá, tudo bom? Santander, pois não? É com o Leandro que eu falo? Sim. Pra confirmar a veracidade da informação, eu vou falar os três primeiros CPF. O senhor confirma o restante, por favor? O CPF do senhor começa como 422. Continue, por favor. Aí você vai e fala. Pra manter a segurança, o senhor pode confirmar os dois primeiros dígitos do seu nascimento? Aí você fala. Oi, seu Leandro. É aqui, né? O Santander tem uma promoção boa pro senhor. Pegar o seu financiamento imobiliário. O seu financiamento, os seus cartões que o senhor tem. Santander Unlimited. Desenfim de Smiles, Advantage. Nós podemos pegar tudo isso, colocar tudo num pacote só. Começar parcelado. Aqui seis meses, a única coisa que o senhor vai pagar é o seguro. Que não tem como tirar. O senhor vai pagar só o seguro mensal de 200 reais por mês. Aí eu peguei e falei pra quem inventa assim. Você acha que eu sou trouxa? Minha querida, 30 anos pagando 200 reais. Quanto que dá? Eu falei pra ela. Calcula pra vocês verem. Olha o que o banco faz com a gente. 200 reais vezes 12. Daria 2.400. Vezes 30. 72 mil reais. De seguro pra esses bandidos. Que ilude a gente a cair nessa tentação. E que o Banco Central não faz nada pra impedir isso. Aí eles pegam tudo que tá em dia, joga pra seis meses, te enfiam os juros de 1,99. Você acha que é pouquinho. Pra 30 anos, a sua vida acabou ali. Nunca mais você sai desse empréstimo. Que é um empréstimo. E é assim que essas pragas fazem. Esses bancos estão ricos e mais ricos porque eles enganam as pessoas. Que não sabem o que tá fazendo. Você tá com o crédito em dia. Você tá lá com o cartão de crédito em dia, o cheque especial em dia. Eles te negociam. Eles ligam pra gente pra negociar uma coisa. Tá em dia. Eu fico indignado com isso. Ao invés de eles tentarem ajudar as pessoas que estão quebradas a sair dessa quebra. Eles importam mais ainda as pessoas. Gente, eu falo com toda a propriedade pra vocês. Eu falo com toda a propriedade pra vocês. Nubank, C6 Bank, Inter, BTG, Neste, Santander, Itaú, Caixa Econômica, Banco do Brasil, BRB, Banrisul. Essas corretoras, XP, Rico, Banco, tudo que a gente busca emprestado é só na gente. Não pensam vocês que essa mentira que eles contam, educação financeira, que nós buscamos pleite... É mentira. É mentira. Nubank fala muito de educação financeira. Vejam os juros que o Nubank cobra no rotativo. Chega a 13 pontos alguma coisa. Pega o parcelamento do Nubank do empréstimo. 8.5. É mentira. Pega o cartão deles com anuidade. Isso é um programa podre que eles têm rewards, que não presta pra nada. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti